Olá meninos e meninas, hoje estou aqui para mais um vídeo Arruma-se comigo para o mercado, então vamos lá Gente, eu vou colocar minha roupa e já já eu volto Bom gente, já pus minha roupa Essa blusinha amarela, ó Agora eu vou pintar meu cabelo Gente, agora eu vou passar meu batom e já já eu volto Ó, 1, 2, 3 Ó, tem um batomzinho direito? Ó Gente, lembrando que eu já escovei os dentes Então eu vou fazer o próximo vídeo Terminei Gente, agora eu vou mostrar o por completo Primeiro eu vou mostrar Minha maqui Minha make Gente, eu não mostrei para vocês, só que ó Já passei a base, o iluminador, olha Só não passei o rímel Não passei rímel mais, ó Passei esse balãozinho bem clarinho Arrumei minha franja Arrumei meu cabelo Coloquei esse colarzinho aqui, ó De melhores amigas E Essa roupinha E foi esse vídeo Se vocês gostaram, deixe seu like Se inscreva aqui no canal E até o próximo vídeo Bye, bye Gente, avisando que esse daqui é o meu segundo vídeo, né Então quase ninguém me conhece Se vocês gostaram, deixe seu like Até o próximo vídeo